O via tá lindo, que isso é barato Descariou a tua aerobrária, Felipe Luiz Com o velho é tomado, se tá indo ao balado E a sua, meu Deus, que eu vou ter na nossa aliada Já vamos a ver, já vamos a ver Os velhos do jogo da diferença, o mundo do caralho O chão é mais carinho, o que é com o brilho? O sol tá com o jogador, o tempo tá gostando E a sua, meu Deus, que eu vou ter na nossa aliada E a sua, meu Deus, que eu vou ter na nossa aliada